Oi pessoal, a gente vai continuar parte 2 com o Davi Vamos no parque aquático hoje, olá senhora Eu acho que deve ter um baú do tesouro Olha o rato aqui gente Cadê ele? Ah, gente Não chove gente Não chove Uba Acho que deve ter um baú Acho que deve ter um baú ali É um ovo Espera, vamos pegar o Davi primeiro Mas gente, peraí um ovo Ah, o passo Rosalinho do céu Dá para que vai ele Peraí, vamos pegar uma boia Um rato Olha, vamos pegar um óculos de orgulho O Davi não quer? O Davi não cabe no Davi Ele pegou ela não, né? Mas ele não vai gostar Olha, tem kit de primeiro socorro aqui A mochila, baudinho de areia Mas tem que ir na aula, deve ser um baú do tesouro, né? Vamos tentar pôr uma rota nele Mas tem baú do tesouro, lembra? Onde é o meu tesouro, mãe? Não pegou a rota Daí nós vamos, bem maior que baú Daí, tiqui, melhor o baú Tá bom, vamos lá, vamos lá Gente, tem um baú do tesouro na água Que a gente acha que deve ter alguma coisa legal Será que vai ter que sair alguma coisa? Mas cadê? Mas cadê? Mas cadê aquela chave? A minha chave Pode pegar a chave Onde será que tem, né? O quê? Alguma coisa Vamos levar o Davi aqui no deck E vamos levar a chave Por causa de... A gente acha que a chave A gente acha que a chave A gente acha que a chave Põe aqui perto Porra da mão dele Ei, ficou brincando Já é uma boa Ó, aqui tem uma bola É um colegadorzinho Só vai lá no fio da água É verdade Vamos ver se ele vai subir aqui Não, mas solta a chave Não, mas solta a chave Deixa eu... Uma Olha Não Agora vamos Vamos colocar ele Deixa eu ver se vai ficar com a chave Não vai Amei Eu falei que vou pegar a chave Amei 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 Eita Davi do céu Vamos colocar ele lá embaixo Meu Deus Como que vai lá embaixo? Não, mãe Coloca o Davi embaixo da água Porque ele respira dentro da água Ele respira, respira Ele respira, respira Coloca lá Como que você desceu lá? Como que faleceu? Ah, vamos levar a chave lá então Espera aí Vamos lá Davi Vamos respirar aí meu filho Ih, não quero falar não vim Achei que vem aqui Opa Hum Moeda Ai, eu chato Ai, voltou Ai, voltou O que ele chama aqui? O que ele chama aqui? O que ele chama aqui? Ai, o cara se leva Olha, o que ele chama aqui? Olha, o que ele chama aqui? Olha, o que ele chama aqui? Segura aí da chave Amei Amei Olha lá Cobiu Como diamante antes? Eu tinha um monte de diamante, né Tor? A gente pegou naquela máquina Uma máquina Uma máquina Uma de bichinhos Ah, vamos ver se não tem mais diamante Olha, vamos ver ele comer um monte de tiro Olha lá Cobiu Vamos aqui Gente, vamos no shopping Vamos no shopping Mas não tem só Mas não tem só Não tem mais um monte de tiro Não tem mais Não tem mais Vamos ver Aqui Olha esse Olha isso Aquele barco tem um monte de O chaiate Aí O barco tem um monte de um monte de bicho A gente não paga, sabia mãe? A gente já vai escondidinho, a gente tira a pessoa do lugar, a gente vai lá, peguei, é meu, daí o lugar é só nós Vamos levar uma piscina, vamos chamar para a gente levar a piscina Vamos explorar mais um lugar Agora é uma piscina Ah, o rato Um amiguinho do rato A gente pode explorar mais alguma coisa, né? Esse episódio é do parque aquático, Arthur Esse episódio é aqui Depois o Davi ter dormido um belo dia, ele veio brincar A gente vai ficar bastante tempo aqui jogando o joguinho, né? Eita, não entra aqui também Ah, foi! Ué! O ratinho saiu! Vamos colocar uma carinha alegre aqui pra ele Eu vou dar tchau Tchauzinho! Ai, bonitinho! É, mas a gente não vai embora não Vamos colocar o rato lá Vamos tirar um pouco Eita, o rato tá caindo 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 Tá caindo mal No parque Alô, o que é aquilo? É uma máquina de sorvete Alô, é uma... Não sei o que isso Ah, é uma casquinha É uma casquinha Não, 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 gente Não liga pra minha mãe não A gente vai explorar muita coisa ainda Olha Não liga pra ela É tão boboso Olha, vai cair Olha a massinha O que que é isso? Cadê? Apertei na lavanca, apertei na lavanca pra ver Dá pra o Davi comer Apertei na lavanca Apertei, a lavanca é pra cair Sorvete? É Aí eu não consigo tirar dali Ih, comeu Quem já comeu tudo? Olha lá, ali tem um O que que é isso? Um O que é isso? Não, não, não Mas peraí, manu, peraí, manu Aitça, olha, tiraíça Aqui tem pouco Aqui tem pouco Eu acho que isso, né? Hainte o que é bom ter novo, né? Mas, mano, heinte, gente O que que tem que fazer, velho? Olha, olha a gente, a gente anda vai cápare, né? Mãe, olha, a gente vai cápare A gente pode comprar Aí a gente também pode explorar mais um pouquinho. Ah, sim, uma barraquinha, é isso? Você quer saber? Não, isso quer ter um lugar que é profissional para acampar. No outro vídeo a gente vai no outro lugar. É aqui hoje o vídeo. A gente vai fazer o... A gente vai fazer o outro canção para acampar muito. Porque tem mais tesouros. Deixa eu comentar se tem um vídeo do acampamento. Gente, depois do acampamento a gente vai no lugar especial que eu acho que todo mundo ia gostar. Tchau, gente. Bom, vamos encerrar o vídeo aqui então, né? A gente já brinca bastante com o Davi. Ih, o Davi aprendeu a andar. No vídeo 1 a gente deixou o Davi dormindo, né? Isso, hoje ele brinca bastante e vai encerrar o vídeo aí na barraca dele. Ele vai dormindo a barraca. Com diamante e tudo. Aham, e aí o papai e a mamãe dele estão esperando. Né? Sim. Estão esperando ele para ele, para ele ir lá. Tchau. Tchau. A gente vai voltar com mais diamantes. Tchau.